Fala, galera! Eu sou o professor Caju e vamos continuar o nosso estudo de conjuntos. Nessa aula, a gente vai abordar o tema de união de conjuntos. Para aproveitar melhor essa videoaula, tem um material na descrição, abaixa lá, é um PDF com todos os slides que eu estou apresentando aqui. E também não esquece, no final da aula, de assistir a parte de interseção de conjuntos, que é a próxima videoaula, que fecha o balão com esse estudo de união aqui. Vamos começar, então. União de conjuntos. Em alguns livros, vocês podem encontrar o nome reunião de conjuntos, ao invés de união. Aqui eu vou utilizar o termo união, só para vocês saberem que é a mesma coisa. Vamos ver a definição, então, de união de dois conjuntos. O conjunto união de dois conjuntos A e B, que é representado por essa simbologia aqui, A união B. Então, o conjunto união é formado pelos elementos que pertencem a pelo menos um dos conjuntos A e B. Então, isso aí é uma definição escrita no português. Vamos ver como é que é na matemática. Uma frase matemática que fala a mesma coisa que isso aqui. Olha só, o conjunto A união B nada mais é do que o conjunto formado pelos elementos X, tal que X pertence a A ou X pertence a B. Então, notem que os elementos do conjunto união... Desculpa. Os elementos do conjunto união são os elementos que pertencem a um ou ao outro conjunto. Vamos ver um exemplo aqui para ficar mais fácil, né? Olha só, eu tenho aqui o conjunto A formado pelos elementos 3, 4, 5 e 6. Tenho o conjunto B formado pelos elementos 7, 8 e 9. Então, são dois conjuntos. Agora, eu vou aplicar a operação de união. Ou seja, eu vou fazer a união dos conjuntos A e B. E o resultado vai ser um outro conjunto, que é o conjunto que possui todos os elementos que estão ou no A ou no B. Então, olha só, o 3 está aqui, o 4 está ali, o 5, o 6, o 7, 8 e 9, 6, 7, 8... Está tudo aqui. Então, peguei os elementos desse, coloquei no resultado, peguei os elementos desse e coloquei no resultado. Beleza? Então, esse exemplo aqui é um exemplo bem simples, né? Vamos dificultar um pouquinho agora no próximo slide. Vamos pegar um exemplo, pouca coisa mais difícil. Olha só. Eu tenho aqui um conjunto K, que tem os elementos A, B, C, D. O conjunto K tem quatro elementos. Coloquei eles ali. Vou pegar o conjunto P agora, que tem três elementos, que é o elemento C, D e E. E agora eu vou fazer a união desses dois conjuntos aqui. K união P. Vamos ver como é que é? Olha só. O K união P é esse conjunto, olha só. Vai ter o A, tem o A. Vai ter o B, está aqui. Vai ter o C, o D, o C, o D. Vai ter o C, o D, olha só. Repetiu elementos. Vai ter o E aqui. Esses dois elementos aqui, que são repetidos nos dois conjuntos, eles não aparecem duas vezes no conjunto união. Aparecem apenas uma vez. Então notem que esse cara tem quatro elementos, esse cara tem três elementos, e o conjunto união tem cinco elementos. Então é muito importante a gente saber que o conjunto união nem sempre vai ter a soma dos elementos dos dois conjuntos. Notem aqui, ó, aqui tem quatro, aqui tem três, a soma seria sete, mas a união tem cinco elementos. Depois que nós aprendermos interseção de conjuntos, que é a próxima matéria na próxima videoaula, a gente vai entender a fórmula que calcula a quantidade de elementos do conjunto união. Nesse momento a gente só está aprendendo como fazer a operação de união. Vamos ver mais uns exemplinhos aqui, olha só. O conjunto Q tem esses cinco elementos, X, Y, Z, K e Q. Conjunto X, X e K. Agora eu vou fazer a união. Notem que o X está aqui e o K está aqui também. Então todos os elementos do X estão aqui dentro. Esse cara é subconjunto de Q. Lembra disso? Isso nós aprendemos na última aula, subconjuntos, né? Quando todos os elementos desse conjunto pertencem a esse conjunto. Então, X está contido em Q. E quando eu fizer a união desses caras, olha ali, ó. O Q união X, Q união X é X, Y, Z, K e Q. Notem que ficou igual ao conjunto Q. Por quê? Porque esse cara está contido nesse. Eu não preciso repetir o X quando eu for colocar a união. Então isso é uma coisa que a gente tem que se ligar também. E um outro exemplinho aqui nesse slide. A gente tem o conjunto S, que tem três elementos. Olha só, tem o elemento 2,3, 4 e 3 quartos. Lembram disso, né? O ponto e vírgula separando, porque eu tenho um número com uma vírgula dentro. E eu vou fazer a união desse conjunto S com o conjunto T, que é o conjunto vazio. Então eu vou fazer a união de um cara que tem três elementos com um cara que não tem nenhum elemento. Então quando eu fizer a união, S união T vai dar exatamente igual ao conjunto S também. Então notem que quando um conjunto está contido no outro, a gente tem o resultado, é o próprio conjunto maior deles, né? Que é esse caso aqui. O conjunto vazio também está contido nesse aqui. Por quê? Porque o conjunto vazio está contido em todos os conjuntos. Lembram disso? Então o conjunto vazio está contido aqui, o resultado da união deu o próprio conjunto inicial. Beleza? Vamos ver então agora umas propriedades da união. Para a gente fechar esse assunto de união, que é bem facilzinho, bem rapidinho da gente ver. Primeira propriedade da união é o elemento neutro. Sempre que a gente fala de uma operação na matemática, seja uma operação com números, seja uma operação com conjuntos, seja uma operação com vetores, alguma coisa dessas, qualquer operação, o elemento neutro é aquele cara que a gente efetua a operação e não altera o resultado. Olha só, se eu tenho um conjunto qualquer e eu faço a união desse conjunto com o conjunto vazio, notem que não mudou. O resultado é exatamente o conjunto inicial. Por isso que o conjunto vazio é o elemento neutro da operação união entre conjuntos. Beleza? Essa é a primeira propriedade da união de conjuntos. Vamos ver a segunda propriedade. Propriedade idempotente. Olha o nomezinho aí para a gente decorar, né? Então eu trouxe para vocês aqui a definição da palavra idempotente. Vamos ver aqui, coloquei no cantinho. Idempotência é a propriedade de uma operação de poder ser aplicada várias vezes sem alterar o resultado final após a aplicação inicial. Então eu tenho que achar uma operação que eu possa aplicar várias vezes, várias vezes, várias vezes e não muda o resultado. Olha só, se eu pegar o conjunto A e fizer a união com ele mesmo, pego o conjunto A e faço união com ele mesmo, vai dar o próprio conjunto A. Daí eu aplico novamente essa operação, pego esse resultado e faço união com o conjunto A. Vai dar quem? Vai dar o conjunto A. E assim eu vou fazendo, eu posso aplicar várias vezes essa operação aqui, eu nunca vou sair do resultado conjunto A. Então eu tenho essa propriedade de idempotência. Então nós dizemos que a união de conjuntos tem a propriedade idempotente quando a gente faz essa operação aqui. Beleza? É fácil da gente decorar, né? O que significa a palavra idem quando a gente usa no dia a dia? A gente está falando a mesma coisa, né? Ah, idem, quer dizer que eu estou falando a mesma coisa. Então idempotente, estou aplicando e está dando o mesmo resultado, a mesma coisa. Vamos para a próxima propriedade. Propriedade comutativa. Caraca, esse nome aqui já apareceu várias vezes na matemática, né? Vamos ver a definição aqui, ó, da comutatividade. A ordem dos operandos não altera o resultado final. Isso é muito famoso lá na multiplicação, em que a ordem dos fatores não altera o resultado. O pessoal até brinca dizendo, né? A ordem dos tratores não altera o viaduto. Tem umas brincadeiras assim, né? Mas aqui a gente está falando de operação de matemática. A ordem dos operandos não altera o resultado final. E isso se aplica para a união de conjuntos. Olha aqui, ó. Se eu tenho A união B, é a mesma coisa que B união A. Ou seja, eu posso inverter a ordem dos caras que eu estou operando. Não interessa. Então, a união de conjuntos tem a propriedade comutativa. E a última propriedade da união de conjuntos é a propriedade associativa. Esse nomezinho também, né? Aparece em outros campos da matemática para a gente. Vamos ver o que é associatividade. A ordem em que três elementos são operados não muda o resultado final. Então, a propriedade associativa aparece para a união de conjuntos desse jeito. Eu tenho três conjuntos A, B, C. E se eu fizer a união nesses dois caras primeiro... Olha só, tem um parênteses aqui para indicar que eu estou fazendo primeiro aqui. E o resultado eu fizer a união com C vai dar o mesmo resultado que eu fazer primeiro B união C para depois fazer A união com o resultado desse. Então, isso é propriedade associativa da união. Para a gente entender melhor isso aqui, eu vou fazer um exemplo nesse canto aqui para a gente. Olha só. Eu vou fazer esse lado em termos de diagrama de Venn e depois eu vou fazer esse lado para ver se dá a mesma coisa. Daí a gente vai conseguir concluir que essa propriedade é verdadeira. Vamos lá. Então, eu tenho o conjunto A união B primeiro. Então, A está ali e B está ali. Vou fazer o parênteses agora. A união B vai dar o quê? Vai dar tudo. Se esse aqui é o conjunto A e esse aqui é o conjunto B, a união deles dá tudo que está em A e que está em B. Agora, eu vou pegar esse resultado aqui, esse resultado, e fazer a união com C. Vou botar o C ali. Faz de conta que o C é esse. Então, como é que eu faço a união dessa parte que está pintada com o C? Vai pintar tudo. Então, o resultado desse lado aqui da igualdade é isso aqui. Agora, a gente faz a mesma coisa para o outro lado da igualdade e vê se resulta no mesmo desenho. Se resultar, a gente está concluindo que essa igualdade é verdadeira. Vamos ver, então. Vou fazer desse lado agora aqui. Deixa eu apagar. E vou colocar, então, primeiro o parênteses. Conjunto B apareceu ali. Conjunto C apareceu aqui. Vou fazer a união dos dois. A união de B e C é tudo que está dentro de B e tudo que está dentro de C. Então, eu pinto tudo para representar isso. Agora, esse resultado, que é esse parênteses aqui, eu vou fazer a união com esse cara aqui. Então, eu vou botar o A ali. E agora, a união desse resultado com A vai dar esse aqui. Então, notem que deu a mesma figura. Aqui, a gente estava fazendo desse lado. Antes, a gente fez desse lado. E deu a mesma figura dos dois lados. Então, a gente concluiu que essa igualdade aqui é verdadeira. E a propriedade associativa pode ser aplicada para a união de conjuntos. Beleza, galera? Então, união de conjuntos, essa parte teórica, é isso que a gente viu aqui. Depois que nós aprendermos a interseção de conjuntos, a gente vai poder fazer alguns exercícios mais práticos, mais interessantes, mais de vestibular também, mais do Enem. Mas, desse jeito aqui, também cai em prova. Também é interessante a gente saber. Então, vale a pena estudar tudo. Valeu, galera? Então, olha só. Não esqueçam de assistir o próximo vídeo, que é o de interseção. E ainda o que vem depois, que faz uma relação entre união e interseção, também é bem legal. E daí eu vou colocar alguns exercícios para vocês. E a gente corrige também na aula da sequência. Se gostou da aula, não esquece de dar o joinha. Ajuda muito a gente. Se não está inscrito no canal ainda, se inscreve no canal, que vai ter muito vídeo daqui para frente. Toda terça e quinta vai ter vídeo aula nova. E pode ter na quarta, também pode ter na segunda. Eu garanto que toda terça e toda quinta vai ter. Se ficou dúvida, se inscreve também no nosso fórum, onde vocês podem colocar as dúvidas de vocês, para um monte de gente responder. Tanto de matemática, física, química, português, inglês, geografia, história. Tem tudo lá. É só chegar o endereço, também está na descrição. Valeu, galera? Tchau, tchau. Tchau, tchau.